Música Graças e Paz, nós vamos fazer um devocional sobre o texto da primeira epístola de João, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Nosso tema vai ser Jesus, o nosso intercessor, o nosso advogado. Faça uma leitura comigo, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Nessa epístola, João está muito focado em falar que Jesus é o nosso advogado. Ele fala, no capítulo 1, que nós temos que andar na luz. Nós temos que andar no caminho que Jesus ilumina para nós. E ele fala que o cristão, ele continua pecando. Ele peca. Por quê? Porque nós não temos a ética absoluta, nós não temos a sabedoria absoluta que só está em Jesus Cristo. Então, no versículo 8, do capítulo 1, ele fala, Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Só que, ao mesmo tempo, ele fala, nessa passagem, Meus filhinhos, no sentido caloroso, amoroso, que ele escreve para que nós não pequemos como meta. A nossa meta é que a gente não haja contra a vontade de Deus, que a gente não haja contra o pensamento de Deus. Mas, se a gente pecar, nós sempre temos um advogado. Um advogado com o Pai. Um advogado que é Jesus Cristo. Um advogado que é o justo. E ele é quem se dá em sacrifício. É a propiciação pelos nossos pecados. E a propiciação dele é tão grande, o sacrifício dele é tão perfeito e absoluto, que não é somente pelos nossos pecados, mas poderia ser pelo mundo inteiro. Não quer dizer que o mundo seja salvo. Aqui ele está fazendo uma ordem de grandeza. Ele está falando que a gente sabe que é a vontade do Pai que todo mundo se salve. Mas só se salva aquele que reconhece que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Aquele que se humilha perante Deus e fala, não, são as minhas obras, mas as Tua obras, Senhor Deus, que eu aceito como salvação. E ele deixa bem claro que o verdadeiro cristão é aquele que procura a perfeição. Aquele que procura estar no caminho. Aquele que procura a palavra dele. Aquele que procura seguir o que Deus se revelou nas Escrituras. E nisto sabemos que o conhecemos. Se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Então o verdadeiro cristão é aquele que conhece a palavra de Deus. Aquele que guarda a palavra de Deus. Aquele que pratica a palavra de Deus. Perfeição? Não. Mas meta? Sim. E aquele que peca, tenha certeza que você não perde a salvação. Porque nós temos Jesus Cristo como advogado perfeito. Que está de plantão o tempo inteiro perante o Pai. Que nos vivificou. Que nos justificou perante Deus. Graça e paz. Leia de novo esse texto. Olhe sobre ele. Medite. Que Deus fale com você como tem falado comigo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto